E jogos DPS4, Xbox One e Nintendo Switch pelos melhores preços é na Pontual Games, links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusty volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, como nós sabemos, é muito comum que nós jogadores ficamos hypados para grandes lançamentos, jogos que nós aguardamos por muito tempo, principalmente pelo fato que as empresas sabem cativar isso na gente, mostrando trailers lindos, gameplays maravilhosas, porém existem alguns casos que após o lançamento desse jogo, nós acabamos descobrindo que a coisa não foi muito bem feita conforme o prometido. Então existem empresas que de fato enganaram nós consumidores e também em alguns casos empresas que nos fizeram de trouxa, como é alguns casos dessa lista aqui. Então hoje pessoal, vou falar para vocês jogos que enganaram, jogos que te enganaram e também acabaram fazendo o público de trouxa. Então vamos lá, que essa lista aqui está bem bacana. E já aproveita para deixar aí embaixo o seu gostei e dar aquele apoio para o canal e também comentar nos comentários a sua lista, quais jogos que para você enganaram o público e também fizeram o público de trouxa. Ok? Comenta aí que eu estou curioso para saber. Bom pessoal, recado dado, vamos aqui então iniciar a nossa lista com o jogo da nossa querida Bethesda. Olha só a Bethesda aqui, né? Enganando o seu público. Mas galera, um game que enganou bastante, mas assim, bastante mesmo, foi o nosso querido Fallout 76. Quem não se lembra da apresentação que a Bethesda fez desse jogo? Pois é, a apresentação foi linda, maravilhosa, promessas de um multiplayer bom, servidores legais, muitas coisas para fazer dentro do jogo. E aí quando o game saiu, meus amigos, foi aquela decepção. E não é à toa que Fallout 76 virou um meme ambulante. Muitas pessoas zombam do jogo até hoje, né? Teve até loja que depois ficou com o game encalhado e estava dando jogo de brinde, conforme algumas compras em itens bem toscos. Como por exemplo, se eu não me engano, era tipo comprar canetas e ganhar Fallout 76. Uma coisa assim, não lembro se era caneta de fato, mas era um item bem, eu lembro que na época, bizarro. E não foi só isso, não foi só na gameplay, não foi só nas promessas, né? Que a Bethesda acabou enganando. Até na versão de colecionador do jogo, a Bethesda enganou muita gente. Porque eles prometeram que ia mandar um kit com uma lona e tal, uma mochila com material específico. E quando as pessoas receberam essas versões de colecionadores, galera, a coisa foi punk. Tinha nada a ver com o prometido, a mochila era de um material vagabundo. Então, muita gente reclamou, pediu reembolso. E muitas lojas tiveram prejuízo com isso, porque realmente foi uma propaganda enganosa. Então, eu não sei ao certo o que deu na Bethesda, o motivo deles terem feito isso. Lançado o jogo bugado, feito falsas promessas, até com versão de colecionador. Então, realmente, Fallout 76, pessoal, foi um game que enganou muita gente. Tá sendo difícil da Bethesda recuperar o jogo. É um jogo que eles perderam muito dinheiro, né? Pelo que parece, mas tá aí. Fallout 76 faz jus à fama. É um jogo que realmente enganou bastante parte do público. E a Bethesda tem muita culpa no cartório por conta desse game. Outra empresa que enganou muita gente com o seu amado No Man's Sky. Galera, esse caso aqui é bizarro. Foi a nossa querida Hello Games, né? Hello Games que, meu Deus, o que eles conseguiram fazer na época do lançamento de No Man's Sky? Não foi brincadeira, pessoal. Quando eles anunciaram No Man's Sky, todo mundo criou um hype gigantesco. Eles prometeram um jogo que o seu objetivo era chegar no núcleo da Terra, com multiplayer. Com questões de ter mundos infinitos. Que eles tinham feito uma programação que você nunca ia conseguir explorar o suficiente. Que o jogo ia ser gigantesco e blá, blá, blá. Venderam muito bem o seu peixe. Mostraram trailers lá na E3, gameplay na E3. Que depois a gente ficou sabendo que não era de fato o jogo. Que eles haviam sim manipulado tudo aquilo. Que o jogo não era daquela forma. E quando o jogo saiu, vendeu muitas unidades. Foi um grande sucesso de vendas. Eu lembro que na época o jogo estourou. Estava sendo muito hypado. Então muita gente comprou o game. Inclusive eu. E aí fomos jogar o jogo. E caras, não tinha absolutamente nada do que foi prometido pelos desenvolvedores. E o pior de tudo isso é que depois do lançamento do jogo. O diretor da Hello Games simplesmente sumiu do mapa. O cara desapareceu, não deu mais entrevista. Não falou mais nada. Não postou mais nada no Twitter. Que era uma grande ferramenta que eles usavam pra se comunicar com o público. Simplesmente os caras sumiram. E o público ficou na mão. Porque No Man's Sky saiu totalmente bugado. O jogo veio zoadaço. Foi uma puta de uma enganação. Acho que talvez seja uma das maiores enganações da história dos videogames. Porque de fato o jogo não tinha nada, nada, nada do que foi prometido. E eu nunca me esqueço, né? Quando eles foram... Quando questionaram eles sobre o multiplayer do jogo. Que eles falaram que o jogo tinha multiplayer. Num ponto onde dois streamers estavam exatamente no mesmo local. E eles não estavam se vendo, né? Eles falaram que seria muito difícil você encontrar uma pessoa. Só que os caras estavam literalmente no mesmo local. Então não havia multiplayer dentro do jogo. Foi uma mentira. O jogo não tinha multiplayer. E eles estavam vendendo o jogo como um jogo multiplayer. Tá dando pra ter uma ideia da gravidade do negócio? Então realmente No Man's Sky foi um jogo muito criticado, né? Obviamente por todos esses aspectos. Nós sabemos que depois a Hello Games trabalhou em cima do jogo. Lançou a expansão e tal. Tudo sem cobrar nada. Ficou praticamente um jogo novo. Isso a gente tem até que acabar elogiando um pouco os caras. Só que por todo o processo que eles fizeram com o game. Realmente é muito difícil de você dar o crédito para a Hello Games. Que é o No Man's Sky. Porque o jogo realmente enganou muita gente. E o pior de tudo foi a empresa em si que acabou enganando mais ainda, né? Chegou a ser uma Bethesda da vida ali com aquela questão da versão de colecionador. Mas No Man's Sky realmente é um caso bem manchado na indústria dos videogames. Agora falando sobre a nossa querida Ubisoft. Nossa Ubisoft, né? Que tá conseguindo aí se recuperar atualmente no mercado. Mas pessoal, outro game que enganou muita gente, inclusive na E3. Foi o querido Dead Vision, né? Dead Vision que quando apareceu na E3. Nós estávamos ali na transição de geração. E o jogo veio com gráficos maravilhosos. Um trailer lindo que teria toda a cidade de Nova York, se não estou enganado. Então eles prometeram o game com a escala 1 para 1, né? Você teria de fato toda a cidade ali em tamanho real. Ia ter muita exploração. Efeitos de neves que nunca tinham sido vistos na história dos videogames. Uma coisa cabulosa. Então isso foi mostrado na E3, pessoal. Isso foi mostrado ao público. E depois com o lançamento do jogo. A gente viu que não tinha absolutamente nada daquilo em Dead Vision. O jogo realmente foi uma baita de uma enganação. Era somente um pedaço do mapa ali. Não era a cidade inteira. Não era a escala 1 para 1. Os gráficos tiveram um downgrade gigantesco. Realmente chegou até a ficar feio o jogo. E isso foi uma marca muito negativa para Dead Vision. Que obviamente muitas pessoas criticaram a Ubisoft por conta disso. O jogo não tinha todo aquele conteúdo que eles prometeram e tal. Que o jogo não seria apenas um farm. Um game shooter de farm e tal. Que o jogo teria aspectos diferentes. E não tinha nada disso. O jogo era muito mais do mesmo. E obviamente com o tempo ele caiu no esquecimento. Principalmente pelas falsas promessas que a Ubisoft fez com o jogo. Eu fiquei muito hypado na época pelo Dead Vision. Joguei pouquinho, cara. E logo em seguida eu parei. Porque eu falei. Meu, tudo que me foi prometido não está aqui. Eu comprei com base nas coisas que a Ubisoft falou. E não tinha nada ali. Depois disso fiquei muito com o pé atrás em relação a Ubisoft. Só que hoje a empresa vem se recuperando bastante. Fico muito feliz por isso. Mas Dead Vision realmente, galera. Foi um jogo que enganou muitas pessoas. Eu tenho certeza que alguém nesse vídeo aqui também foi enganado com Dead Vision. E agora falando sobre um jogo mais recente no mercado. Esse aqui, né. Desse ano ainda. Da nossa querida Bayware com a EA. Que é o querido Anthem. Sim, pessoal. Anthem foi outro jogo cabulosamente mentiroso. Que eles venderam ali, né. O gato por lebre. Realmente o jogo foi muito e muito criticado após o seu lançamento. A Bayware na E3 mostrando aquele trailer magnífico do jogo. Onde depois eles revelaram que aquilo de fato não era o jogo. Que eles estavam apresentando algo que eles não sabiam. Olha o nível do negócio. Eles apresentaram o jogo na E3. Que eles nem sabiam como que seria a ideia final do jogo. Como que seria de fato o jogo. Então colocaram ali o homem, né. Com as armaduras e tal. Voando num open world. E obviamente aquilo encantou o mundo inteiro. Todo mundo queria saber o que era Anthem. Que jogo era aquele que estava maravilhosamente lindo. Com aquele exoesqueleto voando. Entrando na água. Saindo. Entrando em caverna que estava na água e tal. Cara, o jogo estava maravilhoso. E isso vendeu muita gente. Muitas pessoas criaram um hype. Depois compraram Anthem. E aí eu acho que o resto é história. Todo mundo já conhece a história de Anthem. É um game que não tinha praticamente nada de conteúdo após o endgame, né. Tudo que havia sido prometido não foi cumprido. Um jogo que você não se sentia motivado para jogar. Você notava que ele foi feito às preces. De maneira crua. Então realmente o Anthem é um game que enganou muita gente. Me enganou na época. Cheguei a fazer vídeo no canal. Fiz live jogando. Até queria cobrir a lore do jogo. Porque parecia ser uma lore interessante. Só que depois o game saiu. Comecei a jogar. E eu vi que não tinha nada daquilo que eu havia. Sei lá. Que eu queria ver no jogo, né. Que eu tinha lido. Que eu tinha visto nos trailers. Com base nas declarações da Bayer. Então realmente o Anthem é um game que não tem início. Não tem meio. E não tem fim. É um jogo que você joga por jogar ali. Sem ter nenhum propósito. Porque o jogo não consegue entregar essa capacidade para o jogador. E com certeza a Bayer enganou bastante gente com esse jogo. Eles ainda estão perdidos com o game. Nem dão mais declarações. Lançam um patch ou outro. Só que o jogo está jogado aí aos trapos. Então o Anthem é um game que realmente ficou com uma história muito manchada. E muito feia aí. Recentemente na indústria dos jogos. Beleza? Bom pessoal. Então é isso. Essa aqui é a minha lista. Comenta aí embaixo, cara. Qual é a sua lista. Quais jogos que para você enganaram o público. Fizeram o público de trouxa. Comenta aí que eu estou curioso para saber. Ok? É isso aí galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E sia. Tchau. Tchau.